Música De Imola na Itália, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções O grande prêmio de San Marino de Fórmula 1, a terceira etapa da temporada de 1990 Que promete, que promete demais a abertura da fase europeia Da fase principal, da fase mais tradicional e mais charmosa da Fórmula 1 O grande prêmio de San Marino, portanto, daqui a pouco Que vai ter mais uma vez a Ayrton Senna na pole position As McLarens largando a frente com Senna e Berger Depois vem as Williams, as Ferraris só na terceira fila Nelson Piquet na quarta fila Maurício Gujalmin, marca excepcional Décima segunda posição na sexta fila Você vê aí a Ayrton Senna mais uma vez no pole position E Roberto Moreno na vigésima quarta posição Quatro brasileiros para você torcer em todas as emoções do grande prêmio de San Marino Daqui a pouco voltamos, Rede Globo, Copa 90, Papa essa Brasil Bem amigos da Rede Globo, voltamos com imagens ao vivo Do circuito de Imola Para o grande prêmio de San Marino serão 60 voltas No grande prêmio de San Marino Você sabe, Ayrton Senna venceu a primeira prova Prova de abertura, uma vitória fantástica Em Phoenix, nas ruas de Phoenix, no Arizona Esteve próximo a vitória Sua primeira vitória do grande prêmio do Brasil Nakajima não quis, não deixou E Alan Prost, na sua corrida regular de sempre Foi o vencedor da segunda etapa Senna é o líder do campeonato, 13 pontos A segunda posição é de Prost com 9 Depois Jean-Lesi, Gerhard Berger e mais de Ributzen com 6 pontos Nelson Piquet vem na sexta posição com 4 pontos Depois Mansell tem 3, Modena tem 2 e Satoru Nakajima tem 1 ponto São os 9 que marcaram nas duas primeiras provas Vamos para a terceira etapa Ayrton Senna aí na pole position Uma marca fantástica O próprio Senna dizia não acreditar na marca conquistada 1 minuto 23 segundos, 220 milésimos na pole position Berger larga a seu lado com a outra McLaren 1, 23, 7, 8, 1 Quer dizer, o Senna foi mais de meio segundo mais rápido do que Berger Depois vem as duas Williams com Patrese em terceiro Putzã em quarto Depois as Ferraris com Mansell em quinto e Prost em sexto Depois vem a Lesi, a grande revelação Com a Tirra na sétima posição Piquet largando bem mais uma vez em oitavo com a Benetton Maurício Gugelminha em décimo segundo Roberto Moreno em vigésimo quarto Os quatro brasileiros na pista Aí Ayrton Senna na pole position Ele que vem de vencer os dois últimos grandes prêmios em Samarino Vencedor em 88, vencedor em 89 Ayrton Senna mais uma vez largando na pole position Numa pista que ele gosta Numa pista que ele se dá realmente muito bem Uma pista de velocidade mas com algumas freadas fortes Que consome muito combustível Uma pista difícil, uma pista seletiva Aí a cidade de Imola Próximo a Bolonha Você acompanha aí o grid largada Senna e Berger, Patrese e Putzã Depois vem as Ferraris Daqui a pouco eles partem para a volta de apresentação E aquecimento de pneus E nós vamos falar agora lá de Imola Lá na Itália com o Reginaldo Neme Que nos dá a sua perspectiva para esta prova Bom, Galvão Realmente a perspectiva aqui em Imola Num dia Hoje aí estão saindo para a volta de aquecimento Os carros que correm com o goodia Há uma estratégica de um piloto diferente do de outro Por exemplo O Senna e o Berger Decidiram correr com pneus P Pneus duro do lado direito e pneus C do lado esquerdo No caso de Mancio e Prost Na Ferrari Há uma decisão diferente entre os dois Mancio corre com o C Que é o pneu mole nas quatro rodas Prevendo provavelmente uma parada E Prost usa beta nas quatro rodas Tentando fazer a corrida toda sem parar E quem na linha e na Benetton Usando o B Que é o tipo mais duro nas quatro rodas Para fazer a corrida toda Putzã e Patrese também B nas quatro Tentando fazer a corrida toda Putzã e Patrese da Williams Nós estamos falando dos principais favoritos Dos pilotos que podem lutar por alguma posição nessa corrida E a Lesi que corre com a Pirelli Que não troca pneu A Pirelli tinha duas grandes forças nessa corrida O Jean Lesi da Tiro E o Guilherme Martini da Minas Mas vocês sabem O Martini sofreu um acidente no treino de sexta-feira Ele fraturou o tornozelo Sofreu uma fissura Numa antiga fratura Que vem a ser mais ou menos a mesma coisa E terá que ficar fora No mínimo 15 dias Dificilmente correndo Inclusive no Grande Prêmio de Mona Vocês veem aí os carros Fazendo a volta de aquecimento É um circuito de 5.040 metros E daqui a pouco estarão alinhados para a largada E o Grande Prêmio Que deve ser muito resultado Porque no tempo do warm-up Eles apresentaram os oito primeiros colocados Tempos muito mais próximos Do que o próprio resultado do treino oficial E nesse treino Nesse warm-up Que é o treino Quatro horas antes da corrida O Senna confirmou com a melhor volta Só que Mansell conseguiu O segundo melhor tempo Temos alguns problemas de sinal Desde a geração da Rai Direto lá de Imola Para este Grande Prêmio de San Marino Aí os carros Senna, Berger Buscando o melhor aquecimento dos pneus Você vai acompanhando Aparece Patrese Depois Thierry Butsam Depois Nigel Mansell O Prost vem logo ali atrás Precisam os problemas de sinais Mas Vamos torcer para que a coisa fique só assim, né? Um dia segundo o Reginaldo Leme Que está lá em Imola Um dia de muito sol Um dia quente Um dia agradável E esse é um Grande Prêmio Que sempre apresenta muitas emoções Porque tem curvas velocíssimas Como o tamburelo Tem esta chegada aí nesse S Para a entrada da reta Mas também tem as As cinquanas Da Aqua Minerale, por exemplo Freadas muito fortes Que permitem Ultrapassagem E um público excepcional Record de público Eu me lembro de 1983 Que foi a última vitória da Ferrari Aí no circuito Dino Ferrari Em Imola No Grande Prêmio de San Marino Que provocou inclusive Uma reação de revolta Do Ricardo Patrese Porque o Patrese Vinha em primeiro Com a Braba E a poucas voltas Do final Na freada da Sinquene Escapuliu Bateu Perdeu A Ferrari ganhou Com o També Que era canadense De italiano Não tinha nada E a torcida italiana O amor pela Ferrari É tão grande A torcida italiana Aplaudiu o acidente De Patrese Um italiano Para comemorar a vitória De um canadense Só que corria na Ferrari Sobe o giro dos motores Quando parar o último Lá embaixo Exatamente Paulo Barilla Da Minardi Aí passaram Uma bandeira verde E aí nós teremos A luz verde Acionada 4 a 6 segundos Para A luz vermelha 4 a 6 segundos Para pintar a verde E vamos para A primeira das 60 voltas No Grande Prêmio de San Marino É sempre um momento De muita expectativa De muita emoção A largada De uma prova de Fórmula 1 Senna na pole position Passou a bandeira verde Luz vermelha E verde Olha Ou houve um problema Aí na televisão italiana Ou saiu todo mundo Queimando Ou houve um problema Aí de coordenação Na televisão italiana Na colocação do sinal Ou saiu todo mundo Queimando essa largada Gente se tocando Carros batidos O Capelli Fica ali Olha lá A marcha Do Capelli O Gugelmin Largava na 12ª posição Pelo capacete Me dando a exata impressão De seu Capelli O Butsen é quem força Para brigar Pela segunda posição Uma largada confusa Eu insisto Exatamente Em sua posição Ele que largou Em 12º A batida A ver Pela televisão Vamos ver o replay Olha o Alesi Os Prost Vem na 7ª posição O Imansel O Imansel Já vai Que vai com tudo Para cima do Alesi Depois o Prost Depois o Piquet Depois o Danine Olha lá Vai pintar a vermelha O de dentro É o Berger O de fora É o Senna Olha o Berger Como partiu No que ele partiu Todo mundo Despecou Atrás dele Pelo menos Isso é o que Pareceu aqui Reginaldo Leme Eu quero a sua participação Enquanto nós acompanhamos Mais uma vez O replay Da batida forte Envolvendo uma tirra E uma marcha Reginaldo Leme Aí você Vem aí do Senna Em primeiro A segunda posição Do Butsamen Terceiro Berger Mais uma vez A repetição Olha como o Alesi Vem por dentro Como a Lotus Também roda ali Volta por dentro Olha como o Gujalmin Escapou Como o Maurício Gujalmin Escapou da batida Ali com o Alion Como ele em sua frente Atravessou toda a pista Como o Maurício Gujalmin Conseguiu Escapar da batida Aí é da Lara Aí é da Lara Parando E você volta A ver as primeiras posições Repetição Aí é da Lara Girando Rodando E parando ali O Emanuele Pirro Reginaldo nos fala Sobre a largada Eu repito Berger partindo a vermelha E todo mundo Partiu com ele O Galvão Nós fomos inclusive Checar isso Nos boxes Olha aí A travada de freio Do Ayrton Sai da pista Sai da pista Ayrton Senna Se ele parar Aí não volta Se parar não volta Se parar não volta Se parar não volta Se parar na areia Ele tinha que ter chegado Na grama Para conseguir voltar Aí se parar não volta E vai haver problema Porque o carro Não está considerado Em posição de perigo Vai abandonar a prova Ayrton Senna Ele teria que ter passado Pela caixa de brita Aí Senna Abandonando a prova Ayrton Senna Depois de quatro voltas Depois de liderar A competição Pede que o carro Seja erguido E retirado Ayrton Senna Você viu Vamos ver a repetição Peneu furado Olha lá Olha lá o pneu furado Peneu traseiro direito Furado Veja só o Senna O Butsen ali O Butsen força Já travou Repare Ele tenta manter ali O pneu está furado Completamente vazio O pneu traseiro direito Completamente vazio O pneu traseiro direito Fica claro no replay Nenhum erro de Senna O pneu furado Esvaziou Baixou completamente O pneu traseiro direito Quando ele tentou A freada No instante da freada O carro balança Porque completamente Desequilibrado O Butsen passa O Berger também O Butsen é o primeiro O Berger é o segundo Nós ficamos na torcida Até para que ele saísse Da caixa de brita Chegasse na grama Para tentar voltar Mas ele nem girava O motor ali Para tentar sair Porque o pneu já Completamente vazio O Mansell reclama Sinaliza Chia uma barbaridade O Mansell Porque tentou Outrapassagem Olha lá Veio Está brigando Pela prova E imediatamente Teve a porta Ali fechada Pelo De César Também né Não é novidade nenhuma E não é só o tempo Que o Mansell perde não Olha o Patrezes Como chegou E colou nele de novo Olha como ele faz sinal ali Precisa ver Se não houve algum problema Algum desequilíbrio Por este choque De Nigel Mansell A porta que lhe foi fechada Dando